Eu só mostro no papo, é assim ó, é assim, é assim E aí Murilo Azevedo, mó satisfação meu parceiro, tu é brabo, pega a fita ó Sei que a liberdade vai cantar da melhor forma É só liberdade dos parceiros e pros demais Saudade bate que fere até machucar a alma Pois tenha calma, eu sei que Deus sabe o que faz Pois tenha calma, eu sei que Deus sabe o que faz Pois tenha calma, eu peço a proteção do pai Sei que a liberdade vai cantar da melhor forma É só liberdade dos parceiros e dos demais Saudade bate que fere até machucar a alma Pois tenha calma, eu sei que Deus sabe o que faz Pois tenha calma, eu sei que um dia eles voltam Pois tenha calma, proteção, prosperidade, amor e paz Pois tenha calma, eu peço a proteção do pai Saudade bate que fere até machucar mais Curte, compartilha E aí